Então, o projeto Rabiz Queco, desenvolvido pela Unimed de Assis, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, é um projeto que foi desenvolvido na Escola Corali, Corali Júlia, e o projeto tem como objetivo desenvolver a consciência ambiental das crianças dentro de um contexto de sustentabilidade. Está trabalhando também as metas do desenvolvimento sustentável proposta pela Organização das Nações Unidas. E o projeto em si, ele consiste num trabalho realizado com os alunos dos terceiros, quartos e quintos anos, dentro das salas de aula, por meio do qual eles desenvolvem as atividades numa cartilha previamente elaborada para essa proposta do projeto da Unimed. Ao final, os alunos tiveram que elaborar desenhos relacionados com a temática do meio ambiente, que esses desenhos foram selecionados por uma comissão externa, e essa comissão visa escolher os 10 melhores desenhos. Esses 10 melhores desenhos serão premiados pela Unimed Assis com uma bicicleta. Então, o aluno que tiver o seu desenho entre os 10, vai fazer jus a uma bicicleta. E o melhor desenho, ele vai ser a capa da próxima cartilha, para o projeto ser desenvolvido no ano seguinte. Então, é um projeto de extrema importância, uma iniciativa excelente por parte da Unimed Assis, por parte da parceria com a Secretaria da Educação e a Secretaria do Meio Ambiente, que também abriu as portas da escola para desenvolver essa parceria. E ele é importante tanto dentro desse contexto social, mas também para desenvolver essas habilidades tão necessárias para as crianças aqui do século XXI, onde a gente está tratando sempre dessa questão do meio ambiente, da sustentabilidade e das ações humanas em relação a isso, da consciência humana em relação a essas ações. Aí, finalmente, para destacar a importância desse projeto, eu também gostaria de agradecer toda a colaboração, o apoio, a proatividade da equipe da unidade escolar, dos professores que se dispuseram a desenvolver o projeto, da equipe gestora, que fez a conexão com o pessoal da Unimed, e também da ATP Ligiane, da Secretaria Municipal de Educação, que fez toda a conexão e que cuida da temática do meio ambiente, da sustentabilidade dentro da ciência da natureza. Sem o apoio de todo esse pessoal, o projeto não teria se desenvolvido. Então, grato também por todo o apoio e trabalho executado pela ATP Ligiane. Um grande abraço!